Bom dia, bom dia meu povo, bom dia meus amigos e bom dia minhas amigas, inscritos e visitantes aí no meu canal, o canal do Zé Cailinho, ok? Gostaria muito aí de agradecer você né que mais uma vez que tá me acompanhando, tá jóia e gostaria muito de agradecer mesmo você que sempre, sempre tá aí, fazendo presença nesse canal, hein? Um canal pra todas as idades, ok? Não gosto de mostrar coisas ruins, coisas ruins, deixe que os outros mostram, eu gosto de mostrar coisas boas, ó o gás, agora vai. Tá bom pessoal, obrigado mesmo de coração por você estar aí mais uma vez, tá? E aqui na minha humilde moléia, obrigado mesmo de coração por você fazer parte desse canal. Sem você não tem jeito, mas você é a razão quando a gente tá fazendo os vídeos por aí, ok? Gostaria muito de pedir pra você que deixe os comentários aí pra mim, sugestões críticas, tá? E também, eu gostaria muito que você deixasse pra mim a cidade de onde você é, ok? Vocês meus inscritos, deixem aí a cidade de onde você é pra mim, pra mim saber interagir. Se você quiser pode, muito bem. também, é me passar aí a sua idade, tá? Apesar que tem gente que não gosta, não tem nada a ver, tá? Mas se quiser passar. Sou adolescente? Sou idoso? Estou na terceira idade? Estou na melhor idade. Eu estou na melhor idade da minha vida, por exemplo, eu. Eu tô na melhor idade. Eu acho que é a melhor idade da minha vida. Eu, Zé Carlinho, tenho 58 anos hoje. 58, quase 60. Barbaridade. E estamos aí, viu? Forte, firme, alegre e satisfeito. Torcendo pra tudo dar certo. Fazendo a maior força. Ok, pessoal? Pessoal, nós estamos aqui na SP340. Vocês podem ver ali, ó. Saída a 200 metros. Aguaí, São João da Boa Vista. Forte, caldas. Saída a 2 km. Ah, 200 metros. 2 km. E aqui nós estamos passando agora, vamos passar na polícia rodoviária. Ou seja, passar no famoso guarda do Aguaí. Esse guarda aqui era temido de primeiro. Tinha 11 aqui que era meio, tá? Meio danado. Mas, hoje parece que melhorou muito. Fiscalizam? Fiscalizam. Mas se você tiver certo, você vai embora. Antigamente, você podia estar certo, você parava aqui, parava, com a caixa na mão. Que é uma coisa ou outra, eles ficavam caçando. Mas parece que melhorou. Tá bom, pessoal? Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui, ó. Porque, só pra mostrar pra vocês, né? Nós estamos aqui na SP340. E vamos a 1 km, a Jurema tá falando ali. Virar à direita. Nós vamos virar à direita, a 1 km. Sentindo Aguaí, Poço de Caldas, São João da Boa Vista, né? Temos que passar em São João da Boa Vista pra fazer uma entrega. Aliás, duas entregas. E vai ser rapidinho. Aí a gente vai vai embora, pra Poços. Pra ver o que é que dá. Ok? Estamos sendo seguidos aqui, pela geração Halley, da Cometa. Boa, gente da Cometa, vem vindo aí, tá? Nós trabalhamos nessa empresa, né? Bastante tempo, só que nós somos da geração Flecha Azul. Né? Não tinha o Halley ainda. Agora hoje tem o Halley. E vamos que vamos. Mistura as coisas, mas tudo bem. Aí, vamos sair agora, pra Aguaí, São João da Boa Vista. Águas da Prata, tá? E aí vai dar tudo certo. Se a gente ir reto, né? A gente vai sair em Vargem Grande do Sul, Mococa. E vai pro estado de Minas Gerais. Aqui a gente vem à direita. Aguaí, São João da Boa Vista, Poços de Águas da Prata e Poços de Caldas, tá? Então, pessoal, nós estávamos na SP-340 e entramos aqui agora na SP-344. Vereador Rubens, não sei o que lá, Lebrino. Tá bom? É a 344. E Aguaí, Águas da Prata. Aguaí tem Águas da Prata. Ó o Cometão. Aí vai dar certo. Dá uma sinadinha pra ele. Nem conhece a gente, nem sabe de nada mais. Anda. Parece que não sei. Aviação Cometa. Não é Aviação Cometa, mas... Agora é Cometa. Mas aí, pessoal, então aqui é no sentido Aguaí, né, que a gente está indo. Próxima cidade aí é Aguaí. Tem umas retas muito boas por aqui, tá? Eu queria... Só lembrando agora, né, um pouquinho aí com vocês. A respeito... A respeito de segurança, tá, pessoal? A respeito de velocidade. E eu... Eu já fui. Já corri bem. Podem ver a... A... O Cometa na frente. Ele está mantendo um pouquinho. Nós estamos a 80 por hora. E ele está a 90. Ele não pode passar de 90 por hora. Antigamente nós andávamos por aqui a 100 por hora. Era permitido. A 100. Hoje o noventinho. E... Mesmo de caminhão, pessoal, a gente andava muito, tá, de primeiro. Mas nós não tínhamos noção do perigo. Não tínhamos. Então é isso que eu peço muito pra você. Você que está vindo. Você que está vindo agora. Você que tem vontade de se habilitar pra vir pra estrada. Eu peço muito pra você que tenha muita consciência crítica. Consciência crítica é aquilo que me faz pensar o que é que eu devo fazer aqui e agora. Aqui e agora. O que é que eu devo fazer? Então quando você estiver numa estrada... Como teve um colega num vídeo aí que estava postando achando ruim. Achando ruim. Eu acho uma tremenda falta de bom senso um profissional falar isso. Achando ruim do colega andar 60 por hora com um caminhão tanque. Um caminhão de transporte de combustível, de carga perigosa. Eu acho uma tremenda falta de bom senso um colega falar que não devia andar 60, podia ser 80. Não, ele não sabe o que ele está falando. Ele não sabe. Está acostumado a andar com caminhão truque? Né? Então é pouco. Mas então eu gostaria muito de pedir pra você, se você vier, respeite as leis, respeite as normas. Tá bom? Bota pra zonaria pro colega. Respeite as normas. Respeite as velocidades de via. Se a via tá pedindo 80, antes de 80 pra baixo. Tá? E na chuva, carro grande, independente se carga perigosa ou não. Choveu, cai pra 60 por hora. Não tem essa de querer aproveitar um pouquinho mais. Não tem essa. Meu amigo lá do canal aqui me desculpe, né? Mas não tem essa de querer andar 80 na chuva. Principalmente, carga perigosa. Ok? Então temos que ter muito senso crítico. Temos que ter muita consciência crítica. daquilo que nós estamos fazendo aqui e agora, na pista. Ok? Pessoal, é isso aí. Eu quero agradecer muito você por ter me acompanhado mais uma vez até aqui. Tudo de bom. Tudo de belo. Que esse seu dia que você tá vivendo hoje, seja um dia abençoado na sua vida. Tudo de bom. Não esqueça de deixar o like. Tudo de belo. E que Deus abençoe. Até sempre, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.